Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando Trazendo hoje pra vocês o álbum Slavers and the Masters Tuti Purple, disco lançado em 1990 Se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho e compartilhe com seus amigos Porque toda quinta às 19h tem vídeo novo aqui no Vlog Rock Então contamos com a sua inscrição e com a sua participação e colaboração aqui no canal Participe e colabore compartilhando o vídeo E vamos para o vídeo de hoje No ano de 1990, o Deep Purple lança um disco diferente Bem hard rock, bem comercial Um disco que para muitos é considerado o mais fraco da banda O mais diferente, o mais estranho e por que não o mais ruim da banda Mas que para muitos é um disco que acabou envelhecendo bem E que chamou a atenção de muitos fãs Eu particularmente gosto de Slavers and the Masters Mas para aqueles que viveram a época, sem sombra de dúvida acharam estranho Quando pegaram a capa do LP e viram que não tinha o Ian Gila E que no lugar do Ian Gila tinha nada mais nada menos que Joy Lynn Turner Que foi vocalista do Raybon Muitos fãs apelidaram o disco Slavers and the Masters como um disco do Purple Raybon Isso mesmo, não como um disco do Deep Purple e sim do Purple Raybon Porque o Roger Glover, que foi produtor desse disco Entre 1980 e 1984 Roger Glover, Joy Lynn Turner e Heath Blackmore Estavam juntos no Raybon E chegaram a gravar três discos Em Slavers and the Masters Tínhamos a metade da formação do Raybon Ali dos anos 80 Que por incrível que pareça É a formação comercial Que investiu no hard rock comercial Para tentar atingir o mercado americano E justamente em Slavers and the Masters O Deep Purple ainda acabou insistindo No erro que o Raybon insistiu ali nos anos 80 Que era fazer um som comercial e acessível Para o mercado americano Da qual não deu certo lá O disco não foi sucesso no mercado americano E uma curiosidade que vai chocar todos vocês Inicialmente, quando Yanguila deixou a banda em 1989 O escolhido para gravar o disco E inclusive ele gravou esse disco O Slavers and the Masters Nada mais nada menos que Jimmy Dimison do Survival Isso mesmo, por essa vocês não esperavam A banda não contratou de imediato De William Tanner A banda contratou Jimmy Dimison do Survival Sim, o segundo vocalista do Survival Ele foi o contratado Ele entrou em estúdio E ele gravou o Slavers and the Masters E existe a gravação dele Nesse álbum completo Mas infelizmente essa gravação nunca vai vir à tona Porque infelizmente o Jimmy Dimison já é falecido E essa gravação até o presente momento Não chegou à tona E dificilmente vai chegar Porém, o Slavers and the Masters Inicialmente foi gravado Pela lenda Jimmy Dimison Agora imagina vocês Como seria o impacto De termos Nos vocais do Deep Purple O vocalista do Survival Já imaginou o impacto que ia causar isso Na época? E vocês O que acham De Jimmy Dimison Do Survival À frente do Deep Purple O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? Como é que seria a crítica? Porém, de última hora, meus amigos Witch Blackmore Um dia, certamente Chegou no estúdio e decidiu Que o Jimmy Dimison Não seria mais o vocalista Que ele não queria O Jimmy Dimison mais na banda E contra a vontade Dos demais integrantes Jimmy Dimison foi demitido Antes mesmo de ser anunciado Já com o álbum gravado E foram contratar outro vocalista Que foi o Joey Lynn Turner Teve que regravar o álbum Então o Joey Lynn Turner Ele praticamente entrou na banda Já com o álbum criado Composto E ele deu a voz A um disco Que já existia E que já havia sido gravado Pelo Jimmy Dimison Essa informação Poucos sabiam E agora vamos analisar Algumas faixas O disco começa Com a excelente King of Dreams Que já mostra O lado comercial Do disco E tem um videoclipe Bem interessante Uma excelente faixa de abertura Canção que envelheceu Muito bem Na sequência The cult Runs deep Talvez um ponto alto Do álbum Um riff potente Pre-munitente A voz de Joey Lynn Turner Que apesar de ser Criticado Pela maioria dos fãs O disco segue Com a ótima faixa Fire in the basement Que traz um purple Com uma áurea Mais despojada Mais blues Blackmore Mostra todo o seu Virtuosíssimo E Joey Lynn Turner Faz uma excelente Interpretação Vocal Nesta canção O disco Segue-se com uma Semi-balada Third Hearts Com uma Bela letra Bem esperada Um solo também Incrível E Joey Lynn Turner Mandando muito bem Nos vocais E na sequência Temos Blackfest In Bad Que é uma música Mediana Nada demais Para quebrar o ritmo Do disco Por aí na sequência Temos a balada Love Conquers Wow Uma excelente balada Onde Joey Lynn Turner Mostra para o que veio Essa música Tocou nas rádios Americanas na época Sabe aquela canção Flashback Que não pode faltar Naquele DVD de clipes Pois é Excelente canção Tem videoclipe Ela Junto com King of Dreams São os dois Hits e singles Desse álbum Que vale a pena Ouvir O disco Segue com Fotno Thiller Uma música boa Onde Roger Glover Marca muito bem O tempo Em seu Contrabaixo Para que Blackmore Fique à vontade Para desenhar Seus excelentes Solos E depois o álbum Segue com Uma leve queda Na criatividade Com as faixas Tutimuts Na versão japonesa O disco ainda Possui mais Uma faixa Totalizando Dez canções Se você Continua achando Que Joey Lentana Não canta nada Por favor Meus amigos Escuta o trabalho Dele no Fandango No Raybon No Malmsteen E na sua Carreira solo Joey Lentana É um excelente Vocalista De hard rock E que merecia Sim nos dias de hoje Estar presente Em alguma Grande Banda da cena No ano De 1991 O Deep Purple Veio pela primeira Vez ao Brasil Onde os shows Foram lotados Os fãs Compareceram Em peso Inclusive A banda Fez uma sessão De autógrafos Na Old Stock Do Iron Gabau Em São Paulo Com Joey Lentana E Roger Glover Onde foram vendidos Centenas de LPs E aquela Slavers Under Master Tem uma bela capa O conteúdo É o seguinte Não vai agradar Os fãs mais radicais Do Deep Purple Se você pega Slavers Under Master Achando que vai ouvir Algo Na linha do In Rock Powerball Burn Machine Head Infelizmente Você vai acabar Se decepcionando Agora se você for Ouvir esse disco Com a mente Mais aberta E precisa Com certeza Você vai ter Uma audição Agradável Slavers Under Master Está chegando Ao seu 31º Aniversário E vocês O que acham Desse disco É um disco fraco É um disco polêmico É o pior disco Do Deep Purple Esse disco Envelheceu bem 30 anos depois Slavers Under Master Pode ser considerado Um bom disco Ou os fãs Daquela época Estavam com a mente Fechada E não aceitou o disco Podemos dizer que De 1989 Até 1992 Julian Turner Esteve à frente Do Deep Purple E reza a lenda Que ele chegou Até mesmo Gravar as demos Para o próximo álbum Da banda The Bats of Rome Que de última hora Acabou sendo gravado Por Ian Gila Que acabou Voltando para a banda Deixe nos comentários As suas impressões E opiniões Sobre o álbum Slavers Under Masters E se você viveu a época E foi aos shows Foi na turnê Que o Deep Purple Fez Aqui no Brasil Que foi a primeira Vinda da banda A primeira De muitas vindas Porque o Deep Purple Foi uma das bandas Que mais Vieram ao Brasil Foram mais de 10 passagens E a primeira delas Ocorreu em 1991 A turnê de Slavers Under Masters Foi uma turnê Muito bem sucedida Shows lotados O disco vendeu muito bem Não conseguiram Atingir o mercado americano Da forma que eles Queriam E segundo o tecladista John Lorge Não curtiu O álbum Slavers Under Masters É de longe O seu disco preferido Talvez Pela troca de vocalista De Jimmy Jimson A Joy Lynn Turner Por uma imposição De Rich Blackmore Este foi o quadro Descomentando Trazendo o polêmico Disco Slavers Under Masters Espero vocês No próximo vídeo Com mais um grande disco Talvez clássico Talvez polêmico Não sei Tudo depende Do que vocês acharem Indique mais discos Para o quadro Descomentando Que em breve Voltaremos Obrigado Até a próxima Valeu E aí E aí E aí